Vamos iniciar aqui então o desenho do Raiva de Divertidamente, a emoção de raiva Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima Dá uma olhadinha que tem vários desenhos assim pra você desenhar passo a passo, tá? Primeiro passo aqui eu vou fazer um círculo oval pra base da região do rosto aqui do personagem, né? A gente faz um círculo, não digo que é razoavelmente grande, né? Fazer a base do círculo do rosto Vou colocar uma linha no meio, tá? Pra gente dividir já o rosto do meio do personagem Como tá com o rosto levemente inclinado, a gente faz dessa forma aqui, certo? Colocamos uma linha em cima Essa base aqui vai ser a base já debaixo da região da boca, tá? A gente vai finalizar também com uma linha aqui em cima pra marcar a região dos olhos Então os olhos vão ficar nesta linha aqui Vou colocar um círculo mais ou menos aqui Pra fazer a primeira marcação do olho E nesse lado de cá também, a gente faz duas marcações dos olhos aqui Depois da marcação dos olhos eu vou fazer abaixo dessa linha aqui Eu vou colocar uma linha embaixo, né? E já demarcar também a região da base da boca Nesse lado de cá E nesse lado aqui também É pra formar o início da base da boca Tem uma curva embaixo aqui Pra definir essa base da boca aí Da emoção raiva, certo? Feito isso então A gente já pode definir aqui no lado a base do rosto Vou colocar uma linha aqui Ele vai... pode ver que ele começa mais grossinho aqui no lado Mas vai subindo, ó E diminuindo também a parte aqui do tamanho do rosto dele, tá? Nesse lado de cá também a mesma coisa A gente vai fazendo a linha mais grossinha E vamos erguendo aqui, levantando, ó E afinando um pouquinho mais, tá? A gente vai fazer como se fosse um formato de coração Agora aqui na base da região da cabeça Até mais ou menos aqui assim Nesse lado de cá E nesse outro lado a gente faz também a mesma coisa, ó Seria a mesma forma, tá? A gente faz o mesmo ângulo também nesse lado de cá Já temos a formato aí, né? Da base do rosto Vou deixar um pouquinho mais aberto, tá? Mais ou menos até aqui assim Beleza? Feito isso então Pessoal, já posso definir aqui a base das chamas, né? Da região do cabelo dele Eu vou colocar umas ondinhas iniciais assim, tá? Pra demarcar esse início da base das chamas aqui, ó Mais ou menos assim Depois eu vou colocar mais detalhes nessa parte, tá bom? Feito isso então Pra finalizar essa parte do esboço aqui inicial Eu vou marcar nesse canto aqui mais ou menos, tá? Um pequeno círculo Pra demarcar a base do início da base dos braços, né? E nesse lado de cá também Não é muito grande, tá? Mas vai aparecer Não vai aparecer boa parte do desenho do braço Mas vai aparecer uma Quer dizer, não vai aparecer uma parte muito grande Mas vai aparecer um pouco do braço Vamos colocar a linha aqui Certo? E colocamos já uma linha pra esse lado de cá também Eu vou fazer como se fosse um tubo primeiro aqui Pra demarcar essa região do braço dele Mais ou menos assim, ó E vou fazer nessa parte de cá Um círculo maior pra base da mão, tá? Só pra demarcar essa região mesmo Já nesse lado de cá a mesma coisa A gente vai trazer a linha aqui Como se fosse um tubo, tá? Mais ou menos assim A mesma grossura, mais ou menos Vamos colocar aqui Um segundo círculo também Pra base da mão dele ali em cima Vai estar com os braços abertos, tá? Feito isso então A gente tem só que visualizar depois aqui, ó Nessa parte de baixo A voltinha da base do rosto, ó Que vai finalizar mais ou menos aqui assim A gente pode até colocar uma marcaçãozinha Já pra finalizar essa base do rosto dele Feito a base do rosto aqui Então já, os detalhes já prontos, né? Eu vou fazer agora a marcação aqui dos detalhes Quer dizer, os detalhes não O esboço pronto eu faço os detalhes agora Moçando pelo olho aqui então Vou deixar essa partezinha mais fechadinha aqui, ó Vou trazer ele um pouquinho mais encurvado aqui, tá? Encaixamos a voltinha aqui Vamos fazer essa linha até chegarmos no canto aqui também Pessoal, peço desculpas aí Tá se já ouvindo choros de criança, né? Temos o Joaquim aí Que é um menino de um ano Mas já é um pré-adolescente E ele tá chorando muito ultimamente Então peço desculpas aí Se for passando algum som, né? Dele chorando, tá bom? Faz parte, né? Pai de família é isso mesmo Vou fazer o círculo aqui então, ó Beleza Vou colocar já a base da parte da pupila dele Vou passar lapisinho preto aqui E vou colocar um círculo aqui de luz, ó Certo? Primeiro olho pronto Nesse lado de cá a gente faz a mesma coisa, ó Colocamos a linha aqui Vamos fazer já uma curva pra esse lado de cá Deixar bem arredondado essa parte de baixo, tá? Esse olho é um pouquinho maior Porque ele mostra mais esse lado de cá Então a gente faz aqui a curva E vamos encaixar mais ou menos aqui assim Aqui já temos a base do segundo olho É um olho um pouquinho mais aberto, tá? Colocamos um círculo aqui pra base da região do globo ocular Círculo da pupila Passamos o lapisinho preto E já vamos colocar também um outro círculo aqui, ó Círculo de luz Certo? Depois disso eu vou fazer agora a expressão aqui, né? Como se estivesse brabo Então vamos colocar uma linha aqui Fechamos essa curva aqui da base do olho Mais ou menos aqui assim em cima, ó Ok? Colocamos uma outra linha aqui em sequência, tá? Como se fosse a testa mais franzida, né? A gente vai arredondar esse cantinho aqui também Colocamos a linha aqui pra cima Vamos fazer a mesma coisa Faz a primeira curva aqui da região Da expressão de brabo, tá? E nessa base aqui de cima a gente faz a segunda curva também Vamos encaixar mais ou menos até aqui assim Certo? Feito isso então, só vou fazer os encaixes aqui embaixo E tá prontinho aqui a parte da expressão do rosto Na base aqui de cima eu vou colocar essa linha um pouco mais abaixo Da base do cabelo aqui Só vou encaixar nesse cantinho aqui, ó Fazer a base do rosto dele Vou deixar um pouquinho mais afinado aqui E vou levar um pouquinho mais aberto aqui no final Certo? Esse lado de cá pronto Vamos pro outro lado agora também Parte do cabelo eu vou deixar um pouquinho menor Como falei no início, né? Colocamos a linha aqui Vamos fazer já um encaixe nesse lado de cá também Aqui eu posso deixar um pouquinho mais aberto, tá? Porque mostra mais esse lado do rosto, né? Vou colocar essa linha até chegar próximo do final aqui Que seria a base do braço aqui depois, tá? Pra fazer a parte do cabelo Eu já coloquei as ondinhas aqui iniciais, ó Vou colocar como se fossem algumas chamas mesmo, ó Colocamos uma outra onda aqui também Sobra pra cima Não vai aparecer muito por conta do espaço da folha, tá? Mas boa parte aqui vai dar pra ver, ó Colocamos aqui mais um pedacinho da chama nesse lado de cá A gente vai colocando aleatoriamente assim Vou colocar umas linhas primeiro aqui pra cima, ó Pra ficar mais fácil vocês entenderem o desenho Tá? Lembrando, né? Se tiverem dificuldade no desenho É só você ir pausando o vídeo, tá bom? Colocando aqui agora mais algumas chamas aleatórias aqui, ó Pode ir copiando, como tem no vídeo Ou pode fazer mais aleatório mesmo, tá? E fica sempre a critério de vocês aí, beleza? Ó, colocando umas chamas mais ou menos assim Beleza? Temos a parte da chama aí do rosto pronto, então, né? Até posso colocar um pouquinho mais abaixo Essa base de cá, eu acho, ó Colocando mais uma chama no lado aqui, ó Já fica melhor Certo? Temos a chama pronta Então vamos fazer agora a base do rosto A parte da boca, na verdade, aqui embaixo Vou fazer a camada aqui Seria a mesma camada que a gente fez no início ali, né? Vou fazer a curva aqui pra baixo Pra finalizar essa base da boca Vou só retocar essa partezinha aqui Beleza? E vamos fazer esse encaixe mais ou menos aqui assim Você vai passar por cima mesmo do que a gente fez ali de início, tá? Base da boca pronta Eu vou colocar bem no meio aqui agora Um dente pro lado de cá Um dente maior, tá? Um outro dente um pouco mais levantado, né? Um pouco menor Outro aqui já um pouco maior de novo Pra encaixar nesse lado de cá, certo? Vamos colocar um outro aqui agora Menorzinho Colocamos mais outro menor aqui também E um outro um pouquinho maior aqui nesse lado de cá Aqui já temos a base dos dentes dele pronto, tá? Na parte de cima, né? Na parte de baixo é mais ou menos o mesmo esquema, tá? Eu vou colocar um mais centralizado primeiro aqui Como se fosse uma... Um quadradinho mesmo, ó Colocamos outro um pouco maior aqui em cima No lado, na verdade, né? Outro menor E outro menor ainda aqui embaixo Certo? Como se fosse uma escadinha mesmo Aqui a gente faz a mesma coisa Vou colocar tanto maiores quanto menores Não tem problema, tá? Você pode escolher como vai fazer aí na sua casa Temos os dentes ali de baixo prontos também Agora eu tenho que fazer aqui a parte da língua, tá? A gente faz uma curva aqui nesse lado de cá, ó Vem com a língua até o meio aqui A gente faz a outra dobra da língua, tá? E encaixamos aqui, ó Aqui a gente já tem o formatinho inicial Desta base da língua, tá? Vou colocar mais uma curva também aqui, ó Certo? Assim já temos a língua dele pronta A base do rosto já vai estar quase finalizada Só vou colocar aqui, ó Mais uma expressão no rosto dele aqui Que seria aquela marcaçãozinha Que geralmente a gente faz, né? Quando está sorrindo Ou quando está com a boca aberta, né? Então a gente vai colocar aqui mais uma linha, ó A gente vai encaixar até aqui embaixo Certo? Temos então aqui a base do rosto pronta, né? A gente vai fazer agora a finalização aqui da descida do rosto, tá? Nesse lado de cá eu vou iniciar com a parte aqui Desse cantinho do rosto dele até aqui, ó Mais ou menos até aqui assim E vai ser o braço aqui nessa parte de cá, ó Tá? Fazendo aqui na base do meio Eu vou fazer nessa partezinha descendo aqui a camada Até o próximo do meio dele, tá? Nesse lado de cá eu vou fazer a camada inteira aqui, ó Até próximo do meio também Pra gente fazer como se fosse um V aqui embaixo Pra fazer a partezinha ali da gravata Como se fosse aqui a parte da gola também, ó Linha pro lado de cá A gente faz a primeira base da gola Fechou aqui em cima Colocamos a outra gola Aparece um pouco menos, tá? Então a gente vai colocar ela até aqui mais ou menos Só, ó Certo? Colocamos essa parte de cá já o quadradinho da gravata Ok? E fazemos a linha aqui pra baixo, ó Que seria a base da gravatinha Então a gente pode até colocar mais umas linhas aqui, ó Pra dar um efeito de dobra, tá? Fazemos a partezinha de baixo da roupa Que vai estar aqui nessa parte de cá Vamos fazer aqui já algumas curvas, tá? Pra dar um efeito de dobras nessa região da roupa Lembrando que isso aqui não é necessário colocar Se vocês não quiserem, tá? Vamos fazer mais umas curvas aqui também Certo? Vamos colocar agora a parte do braço dele, tá? Na base do braço de cá Eu vou colocar a linha até aqui Aqui a gente vai fazer a linha descendo, ó Pra definir já a partezinha Onde vai ser a base do ombro, né? A gente vai fazer essa curva aqui pra baixo Uma linha aqui E uma outra linha aqui assim, ó Tá? Temos a primeira base aqui do braço A gente vai colocar mais uma dobra aqui também, ó Que vai vir a ser aquela parte da manga, tá? Manga da camiseta, né? Traz a linha pro lado de cá Que seria a base do braço Aqui temos o círculo inicial da base da mão, tá? A mão não vai ser tão grande, né? A gente vai colocar direitinho aqui, ó Temos a base da mão aqui Aqui eu vou colocar Primeiramente a parte do dedão aqui, tá? Mais aberto, ó Vamos encaixar aqui a base do dedão, tá? Já colocamos aqui, ó O restante da mão agora Seria o resto dos dedos, né? Curva nesse lado de cá Vou encurvar todinha ela aqui, ó Pra chegarmos a partezinha aqui do canto Já vou colocar aqui nessa parte de cá, ó A região dos outros dedos, ó Primeiro dedo aqui Leva essa linha lá pra cima Segundo dedo Mais pra cima Tá bem simples mesmo, ó E o terceiro aqui nesse lado de cá, ó Formando assim os quatro dedos, né? E o quinto aqui em cima Vou colocar mais uma linha em cada cantinho aqui também, ó Pra dar um destaque a mais aqui nessa partezinha da região dos dedos, ó Beleza? Primeira mão pronta, então A gente vai fazer agora a segunda mão nesse lado de cá, ó Leva essa linha aqui pra cima Tem detalhezinho nesse lado de cá Que seria a partezinha ali da roupa também, né? Vou fazer aquele quadradinho Então um pouquinho mais pra cima Pra fazer a mesma coisa que a gente tem nesse lado de cá Aqui a gente vai descer o braço um pouquinho mais esticado aqui, ó Mais ou menos até aqui assim A gente pode até colocar mais uma dobra aqui se quiser, ó Nesse lado de cá Vou fazer já a curva também aqui da base da mão Vou levar a mão um pouquinho pra cima Nesse lado de cá também, ó A gente pode até fazer assim se quiser, ó Retocar a curva aqui, ó Já levar essa curva mais aberta, tá? Pra base da mão dele Chegando próximo da região do dedão aqui Que vai ser nesse canto de cá, ó Colocamos uma linha aqui Esse dedo fica um pouco mais aberto A gente vai fazer a curva desta forma aqui, ó Fechou a curva do dedo Temos aqui o primeiro dedão, tá? Dedão dele ali Já vou colocar o restante agora da base dos dedos Vou colocar uma linha aqui pra cima A gente faz o primeiro dedo aqui Certo? Colocamos o segundo dedo aqui também, ó Levantando um pouquinho mais Essa parte de cá, ela encaixa aqui em cima, tá? Essa base de cá a gente vai encaixar com uma outra linha aqui também Aqui a gente faz mais uma base do dedo aqui, ó Só que a gente vai fazer agora o último dedo, tá? A gente leva essa linha encaixada aqui em cima Fechou a curva até aqui, ó Pra base da mão E aqui a gente pode completar com a curva de baixo, ó Pra formar já a voltinha do dedinho ali, ó Encaixamos aqui e tá prontinho também essa base de cá Eu vou colocar essas mesmas marquinhas que eu coloquei nesse lado de cá Vou colocar aqui também, tá? Pra ficar parecido, ó A gente vai colocar aqui as marcaçõezinhas E essa base da mão aqui também já vai estar pronta, tá? Então temos aqui as duas mãos prontas Essa aqui ficou um pouquinho mais larga, eu acho, talvez Eu vou diminuir um pouquinho a base do braço, tá? Fechar essa base da curva aqui, ó Certo? Nesse lado de cá também Nesse lado de cá eu vou fazer ela um pouquinho menor também O vídeo já está ficando bem longo, né? Eu não esperava que ficasse tão longo assim, tá? Mas tá perfeito, ó Beleza! Com a base aqui do desenho pronta, né? Na verdade o desenho todo vai estar pronto já Eu só vou retocar essa região de baixo do pescoço Os dois lados, certo? Vou colocar aqui também as linhas da descida da gravata, ó Nesse lado de cá e nesse outro lado também Vou colocar mais uma aqui E mais outra aqui também Certinho? Assim finalizamos então aí O nosso desenho do sentimento Ou da emoção raiva, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo Se você gostou, não esquece, tá? Deixa o likezinho aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa aí o sininho Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal Forte abraço Muito obrigado pelo carenho de sempre Fique agora com a parte da arte final do desenho E até o próximo vídeo Fui! Fui!